Cheguei, gente, cheguei de mar, ó, um arrozinho, pimentinho, um arrozinho com farinhazinha, né? E feijão, não. E feijão, não. E feijão, não. E feijão, não. A carne frita, a carne do sol frita. A carne frita, a carne 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 frita. Alex Santana, viu Alex? Um abraço, um beijo pra você, viu? Pra você e sua esposa, sua família. O babagé também. O babagé também. A carne frita, a carne frita. A carne frita, a carne frita. Vamos lá. O jate 1, gente, tá querendo dar um beijo na minha coxa de galinha, mas a gente pode deixar, né? O jate 1, gente, tá querendo dar um beijo na minha coxa de galinha. Aí eu deixo pôr dele, deu pedacinho pra ele, puxou a minha. O jate 1, gente, tá querendo dar um beijo na minha coxa de galinha. O jate 1, gente, tá querendo dar um beijo na minha coxa de galinha. O jate 1, gente, tá querendo dar um beijo na minha coxa de galinha. O jate 1, gente, tá querendo dar um beijo na minha coxa de galinha. O jate 1, gente, tá querendo dar um beijo na minha coxa de galinha. Obrigado. O que eu estou esticando é aqui, não é porque ela está crua não, hein? Eu tenho essas galinhas grandes, é a som dura mesmo. O que eu estou esticando é aqui, não é porque ela está crua não, né? Não é porque ela está crua não. Tchau. 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 Batei na cabecinha, um aqui, derruba. Isso aqui, ó. Né, gente? Batei aqui com melona, não. Antes de falar alguma coisa aí, vocês só foram óculos lá, ó. dar o like dela. E você aí... Parece que eu não sei não, mano. Você tá me assistindo aí, você escreve aí no meu canal. Aproveita logo, escreve logo. Pra não se arrepender depois, depois, vai ter escrevido pra Dona Nil. Como é que você vai ter escrevido? Não merece. Então escreva logo. E aí E aí Hum, hum. Hum, é sai. Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Não vou jogar fora não Sou sincera Vou botar aqui na farinha, sabe por quê? Tá gostoso Melhor que esperar os cachorros quietos que vai ver aqui Tô latindo aí, ó, o corno que passa na estrada, viu? Nem porque tá amarrado não Uma derração aí Aí eu vou deixar minha casa comer amanhã, né? Eu tô confundada São boas de porra, né? Meus bichinhos Ganhei um pra levar lá pra rosto Tô até com pena de levar, gente Do lenga-lenga Gente, a gente tá dormindo Não riu cedo hoje Não é sete horas ainda não Oi, gente Tchau Deus abençoe Eu tô sorrindo assim tudo Mas não tô Animada não Botei uma roupa ali no sapo e pó Passou a tarde toda ali Tô salto só Olha, ó E eu dei teada ali no sofá Sem coragem, sem nada, gente Pra levantar Aí depois eu fui Meio maci na veia-roupa Aí tô com o corpo assim, mole Mole, mole, mole Não levantava nem pra mim, não Deus abençoe com vocês Mais tarde a gente conversa mais tarde Outro dia, né? Gente, eu tô com solução E é difícil eu dar Tomar um pouquinho de água pra passar, né? Tchau, gente Beijo